Bom dia, queridos irmãos e irmãs, querido povo de Deus, hoje, dia 2 de outubro, celebramos a memória dos santos anjos da guarda. O evangelho de hoje está em São Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5 e também o 10. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse, Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus vêm sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. A pergunta dos discípulos no evangelho de hoje revela a mentalidade corrente de outrora, mas também a de hoje. Aos olhos do mundo é maior e mais importante aquele que mais pode mandar, aquele que tem um poder bélico maior, aquele que tem capacidade para invadir, destruir e dominar um outro país, por exemplo. Essa mesma mentalidade invade a comunidade cristã e ainda hoje se pensa que é maior dentro dela, aquele que pelo ministério mais poderiam mandar no outro. O Papa, o Bispo, os Padres, os Diáconos, os Coordenadores de Pastorais, ou seja, a partir do cargo, da função que exercem, se atribui grandeza e poder àquela pessoa. Mas para Jesus esta lógica não cabe na comunidade cristã. É maior aquele que se faz pequeno. É maior aquele que acolhe os pequenos como a criança que ele acolheu no evangelho. Sendo assim, na comunidade cristã, nós seremos grandes, seremos os maiores, à medida que mais servirmos os pequenos, aqueles que mais precisam. Não somos grandes por estarmos à frente de um grupo. Não somos grandes pela missão que tenho de coordenar algumas pessoas. Não sou grande por usar uma veste diferente no serviço que exerço na comunidade. Mas sou grande à medida que sirvo, à medida que acolho os pequenos como Cristo acolheu. Que possamos aprender com Cristo que, mesmo sendo Deus, se fez pobre e pequeno. Que ao longo do dia de hoje consigamos viver essas palavras. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus abençoe o seu dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.